O programa de hoje é sobre segurança em transações na internet. Você faz muitas compras pela internet ou pelo celular? Tem que tomar muito cuidado, tem gente roubando os nossos dados e às vezes a gente nem se dá conta. Uma empresa de antivírus fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que o Brasil é o país que mais tem roubo de dados na internet. É um dado muito alarmante e sobre isso a gente conversa com o doutor Rafael Vita que vai tirar um pouco das nossas dúvidas. Tudo bem, doutor Rafael? Tudo bem, Larissa. Agradeço você e os telespectadores da TV Câmara Cubatão. Um tema muito relevante e que, na verdade, as pessoas precisam conhecer. Porque o conhecimento, na verdade, vai fazer com que essa segurança, que a gente às vezes não tem, seja mais presente nessas transações. Vamos lá, então. Antes de efetuar uma compra na internet ou fazer uma transação bancária, quais cuidados que nós devemos tomar? Eu costumo dizer, Larissa, que a gente precisa adotar junto à internet, a utilização da internet, e isso também vale para as compras efetuadas na internet, a mesma precaução que a gente deveria ter, o mesmo cuidado que a gente deve ter com a nossa vida pessoal, nas transações físicas da vida real, digamos assim, a gente deve adotar também na internet. Você não vai a uma loja de carros, por exemplo, que você não confie no vendedor, e deposita um dinheiro na conta dele com a promessa de que ele vai lhe entregar um carro, né? Então, o mesmo a gente não deve fazer na internet. Então, ainda é... O mais prudente a se fazer, quando se efetue uma transação via internet, é buscar os sites e os aplicativos, né? Eu falo aplicativo porque hoje existem os aplicativos também que efetuam vendas de produtos na internet, né? Então, a gente precisa usar essas duas expressões. Buscar na própria internet dados com relação a esses vendedores e saber qual é o feedback que a própria internet te dá para saber se isso é seguro ou não. Então, quais são os crimes mais comuns quando a gente fala em transação na internet ou segurança digital? O crime mais comum hoje relacionado a esse tema específico é o que a gente chama do phishing, que é, na verdade, uma isca eletrônica que alguém, através de algum mecanismo, por e-mail, pelas redes sociais, pelo próprio WhatsApp, manda para você. Você, sem querer ou sem saber, instala essa isca dentro do seu dispositivo e, ao efetuar a execução desse arquivo, você disponibiliza a quem enviou para você esse dispositivo todas as informações do seu computador, ou do seu tablet, ou do seu celular e também todas as informações que você estiver processando naquele momento. Ou seja, se você estiver efetuando uma compra e estiver ali, naquele momento, disponibilizando os seus dados, os dados do seu cartão de crédito, isso será espelhado para quem está recebendo esses dados e ele, com certeza, vai utilizá-los para cometer um crime. Temos dúvidas de telespectadores. A do Nicolas, da Vila Natal, ele quer saber quais são os dados pessoais que ele pode fornecer durante uma compra na internet, senhas, CPF, RG, o que a gente pode e o que não pode? Nicolas, é hoje praticamente impossível que você efetue uma compra na internet sem, na verdade, disponibilizar o mínimo de dados possíveis, o seu nome, o seu RG, o seu CPF e o seu número de cartão de crédito. Então, assim, eu acho que a segurança ou a insegurança, ela não está tão ligada ao que você vai disponibilizar, mas aonde você vai disponibilizar. Então, voltamos na tecla, batemos sempre nessa tecla. Pesquisar e saber e divulgar somente em aplicativos ou sites que você tenha 100% de confiança. Exatamente. Obrigada, viu, doutor Rafael? Acho que foi super esclarecedor para todo mundo. Se você tiver alguma dúvida ou sobre o outro assunto, pode mandar para a gente aqui via rede social, a gente te ajuda a tirar essa dúvida e esclarecer. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.